Olá, bom dia, esse vídeo aqui é destinado aqui às operadoras de celulares, de repente você quer atender o seu cliente com a melhor qualidade, melhor sinal, ou atender uma insatisfação do seu cliente, segue nossa solução aqui, você que opera com modus 3G, 4G, 5G, etc, enfim, você vende para o seu cliente com a nossa antena como solução para uso indoor e ele conecta aqui o cabo USB diretamente no computador dele e ele vai ter acesso à sua rede de celular e com o serviço que você ofereceu para ele, 3G, 4G, 5G, etc. Essa é a nossa antena aqui, desenvolvida aqui no Brasil, somos uma empresa de engenharia com especialização em telecomunicações há mais de oito anos de mercado e esse é o nosso produto que vai permitir qualquer operador de celular prover um bom sinal de qualidade para seus clientes. Essa é a nossa antena ó, material em alumínio né ó, abraçadeira aqui zincado, ganha açúcar zincado a fogo para aguentar mesmo a temperatura e a base é aquela suporta que você engatá-la no máximo de 3 quartos ou diretamente na parede e o cabo você consegue conectar ele no computador, no laptop ou no modo Wi-Fi e prover sinal lá de internet né, de acordo com a banda que você vendeu para o seu cliente, com acesso à sua rede, então esse produto aqui é ideal para quando você tem serviço lá do lado de fora, do lado da janela e internamente não tem, então é isso que o seu cliente vai precisar e conte com a gente aqui, somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço aí, um abraço aí, perdeu um pouquinho do seu tempo aí ó, e pensa com carinho aí, somos uma empresa nacional gerando soluções aqui para as operadoras de celular e temos grandes expertise aqui em sistemas de telecom, muito obrigado aí por ver seu vídeo aí, um abraço aí, não esquece aí de fazer um contato aí e até a próxima aí, valeu E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto